Bom, nosso escritório é recente, ele fez dois anos agora em agosto. Nós começamos a partir de uma junção, de uma ideia aliada a empresarial e a propriedade intelectual. Meu sócio veio de um escritório, eu vim de outro, nós formamos para poder trabalhar com foco em algo mais específico, o diferenciado na advocacia, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bom, muito gratificante, foi inesperado, foi uma surpresa, uma surpresa muito boa. Infelizmente meu sócio não pôde estar presente, tive que vir sozinho, mas aí agradeço novamente a receptividade, está tudo muito lindo, ótimo e estão de parabéns. Primeiramente agradeço a ANSEG pela oportunidade, por estarmos aqui presentes com todos esses empresários, os destaques no nosso país. Em segundo lugar agradeço a todos os nossos colaboradores, aos nossos parceiros, e agradeço em especial a minha esposa, Raíssa, que está aqui presente. Meu sócio Carlos infelizmente não pôde vir, aí estão vindo representando o escritório que atualmente atua com muita ênfase na parte de propriedade intelectual. Parabéns a todos e mais um vez obrigado. Obrigado.